Prepara o teu coração, porque esse problema aí que tá tirando o teu sono vai ser resolvido em nome de Jesus, você crê? E tudo aquilo que estava direcionado pra te prejudicar, pra destruir, Deus vai usar pra te promover nessa história, aleluia! Alegra o teu coração, porque a vitória está chegando, se você crê, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu amém!